O acidente entre carro e moto que terminou em morte na região foi registrado na MGC 458 em Itarumirim. Como é que teve o acidente esse fim de semana, hein? O motociclista Tiago Lopes Pereira, de 27 anos, ele morreu no local da batida. Ivan Duarte tá chegando com os detalhes aqui dessa batida que foi em Itarumirim. Boa tarde pra você, Ivan, por favor. Oi, Nicomédias. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Vamos para mais uma semana, né? Este acidente aconteceu entre Itarumirim e a BR-116. Quando o SAMU chegou no local, Tiago Lopes Pereira já estava sem vida. A mulher que dirigia o outro carro envolvido na batida relatou para os policiais que ela saiu do distrito de Taruaçu de Minas, com sentido a Itarumirim. Quando passou neste ponto da MGC, ela acabou precisando reduzir a velocidade para passar em um declive. Foi neste momento que acabou surpreendida com a motocicleta na contramão. Não deu tempo de frear e aí aconteceu a batida. Uma testemunha que também presenciou o acidente relatou para os policiais que foi tudo muito rápido e que logo que o motociclista invadiu a contramão, ele foi atingido. Possivelmente era para desviar de um buraco que estava na pista. Os policiais conseguiram apreender uma pistola e também um carregador, além de 13 munições, em uma pochete que estava com a vítima. Além disso, os policiais também tentaram consultar o prontuário da CNH dele, mas não encontraram. Para a gente finalizar, Nico, a motorista que dirigia o outro carro envolvido na batida, disse ainda que o motociclista transportava uma sacola com bebidas alcoólicas e que logo que a batida aconteceu, tudo ficou espalhado sobre a pista e também nas roupas que ele utilizava. Em seguida, uma outra pessoa que é ligada à vítima esteve no local do acidente e também disse aos policiais que possivelmente Tiago Lopes Pereira havia utilizado bebida alcoólica com alguns amigos. Nico Amedes, essas informações estão todas contidas no registro policial da ocorrência. Aí depois os exames são feitos, né, Ivan? E os exames que vão comprovar realmente em qual situação que estava essa questão de embriaguez ou não, né? E aqui, lamentavelmente, não me falo especificamente desse caso, em outros diversos casos que a gente noticia aqui sobre acidentes, vez ou outra aparece a informação de que o condutor A, o condutor B, o condutor C tenha ingerido bebida alcoólica, né? Mas aí tem um exame próprio para isso, né, o teste de etilônato e até pós-morte, né? Pode ser feito o exame para detectar esse teor aí de embriaguez ou não, mas já é lamentável para a família saber da morte de alguém, né? Aí as outras coisas que vão acontecendo no entorno, aí já é coisa mais formal mesmo, que cabe ao inquérito policial averiguar e apurar isso aí para a gente. Obrigado, Ivan!